Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre o KISS. E antes de eu começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, clicar no sininho para que o YouTube sempre te avise de toda vez que eu subo um vídeo aqui no meu canal, tá bom? Então, o ano era 1982, eu morava em Brasília, cara, 40 anos atrás, e eu não sei o que rolou naquele dia, meu pai me colocou de castigo, e eu não podia sair do quarto, à tarde até o dia seguinte, cara, que tédio. Chegou a noite, o meu vizinho estava dando a maior festa, a maior festa, e era assim, a janela do meu quarto era colada no muro de uns 4 metros que dava para a casa dele. E aí, durante a festa, ele estava tocando duas músicas sem parar, tocava uma, tocava outra, repetia, repetia outra, e assim, sem parar, a noite toda. E as músicas eram Você Não Soube, Minha Amada, Blitz, e uma outra música em inglês que eu nunca tinha ouvido. E essa música em inglês, ela começou a me enfeitiçar, e eu achava aquela música muito louca, cara, eu falei, que é uma música incrível, completamente diferente de tudo que eu jamais tinha ouvido. E meu pai, ele era um amante de música, então música em casa foi algo sempre muito comum, mas aquela música específica, naquela noite eu nunca tinha ouvido. Não tive dúvida, fechei a porta do meu quarto de noite, bem devagarzinho, pulei a janela, pulei o muro, pulei do outro lado, na casa do meu vizinho, e fui lá no aparelho de som dele, e ele que estava usando, eu falei, cara, que som é esse? E ele me mostrou a capa do disco, e o disco era Creatures of the Night, lançado pelo Kiss, em 1982, naquele mesmo ano, e a música que ele estava tocando, era a música principal daquele álbum, I Love It Loud, e iniciava então a minha paixão pelo Kiss. Então você que é fã, e acha que eu estou aqui para falar mal da banda, você está muito enganado, cara. Quem está te falando hoje é um ex-quiseiro, é um ex-fã tão adoroso, tão maluco pela banda, que eu não teria a coragem, ou a moral, de chegar aqui no meu canal e falar mal da banda, falar mal do Jim, falar mal do Paul Stanley, não faz sentido, cara. O propósito desse vídeo é falar sobre o mundo espiritual por trás da música. Esse é o lance, esse é o propósito da música. E eu comecei falando dessa história da minha infância, cara, para mostrar para você que é uma coisa real, que eu vivi isso, não é uma história que eu li, tenho biografias aqui, comprei um monte de livro, tenho um monte de livro, sempre tive, tenho a biografia do Paul Stanley, deve estar em algum canto aqui em casa, mas, cara, não é meu intuito, só porque você viu a fotinho do Kiss lá na capa desse vídeo, que, ah, vamos ver o que esse religioso vai falar, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu sou pastor, não tem igreja, não estou aqui pregando placa de coisa nenhuma. Sabe o que acontece? Eu vou na minha igreja, eu sinto na última cadeira, lá no fundo, e sou apaixonado pela Bíblia, sou apaixonado por Jesus Cristo, e eu olho o mundo segundo o prisma da Bíblia Sagrada. Então não é o meu interesse julgar ninguém, mesmo porque a própria Bíblia aqui fala, não julgueis para que não seja julgado. E aí, uma coisa que me ocorreu, nessa minha jornada, na minha pré-adolescência, que eu tinha 12 anos, 11 anos eu tinha quando eu vi o Kiss pela primeira vez na festa do meu vizinho, no ano seguinte, 1983, nós fomos visitar os meus avós, que moravam em Niterói, no bairro do Ingá. E toda vez que nós íamos para lá, nós chegávamos por Icaraí, e Icaraí tinha uma espécie de morro, ainda tem esse morro, que tem uma estrada lá, não lembro o nome dessa estrada, quem mora lá talvez vai me ajudar a lembrar, que chega no fundo do bairro ali e tal, e na descida desse morro, tinha um cartaz gigantesco, um outdoor, que dizia o show daquela banda Kiss, e quando eu vi aquilo, eu fiquei alucinado, eu falei, uau, a banda que estava tocando na casa do meu vizinho, vai estar, que eu não acredito, dia 18 de junho de 1983. E eu falei, mãe, estou dentro, vou nessa. Eu tinha 12 anos. Minha mãe me deu um grande redondo não. Para mim é tristeza. Cara, e eu lembro de ver o Kiss, sendo entrevistado, eu lembro do Paul Stanley, sendo entrevistado, eu lembro do Eric Carr, sendo entrevistado na Globo, e eu assistindo aquilo, eu não acredito, na tarde que os caras iam tocar, eu estava assistindo a entrevista, eu não acredito que eu não vou. 200 mil pessoas no Maracanã. Meus pais me criaram no Evangelho. Meus pais sempre foram muito zelosos por nos conduzir nas sagradas escrituras. E lá estava eu querendo sair fora e ir no show do Kiss. E uma coisa interessante que eu lembro daquela época foi que a igreja fez uma tremenda de uma campanha contra a banda, fazendo uma série de panfletagens fora do estádio, dizendo, olha, não assista essa banda, porque essa banda é do inferno, essa banda é de Satanás. E o nome Kiss significa Knights in Satan's Service, ou seja, Cavaleiros a Serviço de Satanás. E eu achava aquilo muito esquisito. Para falar bem a verdade, eu tinha conhecimento muito básico, ou quase nada da Bíblia, mas ainda assim eu achava aquilo esquisito, porque algumas dessas pessoas que foram lá na porta eram conhecidas dos meus pais. E as explicações por trás dessa panfletagem não faziam o menor sentido para mim. E é o próprio Jim Simmons que, quando eu questionava sobre esse lance de Knights in Satan's Service, ele veio, cara, eu não sirvo a satanás coisa nenhuma, eu sirvo a mim mesmo. Ou seja, é um culto ao próprio ego dele. Ele é um cara que tem um ego gigantesco. E eu achei muito curioso. Até hoje eu lembro disso. E honestamente falando, embora o maior fan club do Kiss seja o Kiss Army, que é o exército do Kiss, e eles não sejam os cavaleiros desse exército, é um trocadilho, sinceramente falando, eu não acredito nessa sigla. Não acredito, particularmente falando, tá? Talvez os cristãos mais ortodoxos briguem comigo, me chamem a atenção, como é que você pode falar isso? Eu vou dizer para você o porquê ao longo desse vídeo. Eu realmente não acredito. Meses depois que o Kiss foi embora do Brasil e nós estávamos já de volta à Brasília, eu lembro de ter ido na casa de um amigo meu e vi na cama dele um baixo. E ele falou, cara, eu estou vendendo esse baixo. Eu falei, é meu. Quero aprender a tocar. E por causa do Jim Simmons, eu comecei a tocar baixo. Eu comprei aquele baixo, eu não sabia tocar coisa nenhuma. Meu irmão tocava violão, e ele, que eu falava, cara, toca essa música aqui. Aí, quando eu vi o meu irmão tocando I Still Love You do Creatures of the Night, lembra daquela música? Eu quisero vai saber do que eu estou falando. Eu fiquei alucinado, cara, porque eu queria aprender a tocar aquele negócio de qualquer jeito, né, cara? E aquilo passou a ser uma perseguição pessoal tão profunda na minha vida, né? E eu lembro que na minha, início da minha pré-adolescência, né, cara, eu pegava um ônibus sozinho do Lago Norte até o Conjunto Nacional, lá em Brasília, e eu ia nas lojas de disco, né, e ficava lá procurando pra ver se tinha algum disco do Kiss novo, pra ver se tinha chegado alguma coisa, se tinha algum disco antigo, e aos poucos, eu fui construindo a minha discografia do Kiss. E eu fui comprando álbum por álbum até completar todos os álbuns do Kiss Kiss até o Creatures of the Night. E pra mim aquilo era glória, né, cara, porque eu ouvia todos de ponta a ponta. E aquilo pra mim era demais. E eu gostava demais do Kiss. E como eu falei pra você, eu não tô aqui pra falar mal da banda, pra falar mal dos músicos em si, muito pelo contrário, aliás, eu admiro bastante cada um deles. E quando eu falo que eu admiro os caras, eu gosto de conhecer a história. Eu tenho alguns livros aqui, eu tenho esse livro aqui, Behind the Mask, The Authorized Biography, a biografia autografada do Kiss por trás das máscaras. Eu comprei um livro também muito interessante recentemente, que foi lançado pelo Jim Simmons aqui, que ele fala do Clube dos 27, a lenda e a mitologia sobre o Clube dos 27, que é o que ele lança dos músicos famosos que morrem aos 27 anos. E ele faz uma análise profunda, psicológica, desses artistas, que vai me ajudar a construir o vídeo quando eu for fazer o Clube dos 27. Esse livro aqui é muito interessante, que mostra mais uma faceta de Jim Simmons que particularmente eu não conhecia. Mas, quando eu falo que eu admiro os músicos, eu acho que a gente tem que colocar em perspectiva um pouquinho da história. Muito embora eu não seja um biógrafo e não quero ser um biógrafo, talvez existam pessoas aqui que não conheçam a vida dos músicos. Eu conheço, entendeu? Então, eu vou elencar algumas coisas que eu acho interessante, porque, veja, não é à toa que 50 anos se passaram e essa banda continua no auge. Essa banda continua fazendo sucesso, eles continuam viajando no mundo enchendo estádios, inclusive eles acabaram de passar pelo Brasil. E lotado, lotados, estádios lotados. Cara, não é à toa. Talvez os caras não estejam aí na mídia, como, né, fazendo, constantemente aparecendo no VMAs, esses, né, os programas mais importantes da música mundial, não interessa para eles, porque os caras continuam enchendo estádios. A história da vida do Jim Simmons e do Paul Stanley é muito interessante e, de certa forma, eu diria que é bastante tocante, por causa da infância que eles passaram. ambos foram catapultados em suas carreiras na música pela dificuldade que eles passaram na vida. O Paul Stanley fez, lançou, não faz muito tempo uma biografia dele, que ele falou uma coisa muito interessante. Ele confessou que ele achava que a fama, que a riqueza, que a grana poderia curar um aspecto da sua personalidade que o machucava desde a infância, porque ele nasceu com defeito no ouvido direito, ele é surdo do ouvido direito e não só isso, mas a orelha dele é defeituosa. Então, no crescimento dele na escola, ele era chamado como um monstro, entendeu? Ele sofria bullying terríveis que fizeram dele uma pessoa extremamente retraída, mas foi na música que ele vislumbrou a possibilidade de mudar esse cenário. Mas ele descobriu com a maturidade que a riqueza, a fama, não curaram isso no coração dele e foi justamente o lance dele abrir o coração e contar a experiência dele que transformou esse aspecto da sua personalidade. Achei isso genial, achei isso muito interessante e de uma nobreza muito grande da parte dele. Além do que, ele é um grande pintor e ele viaja aos Estados Unidos com as suas pinturas e é um grande artista. Mas a história do Jean, eu acho que é ainda mais interessante. A mãe do Jean Simmons, ela era sobrevivente do Holocausto e ela viu seus parentes morrerem nos campos de concentração e ela conseguiu fugir de lá e ela voltou para morar em Haifa em Israel. O Jean Simmons nasceu ali, naquele local e é interessante que algumas das biografias que você acha e muitos artigos na internet, o Jean Simmons ele cresceu aos pés do Monte Carmelo da famosa história de Elias e os profetas de Baal. E é muito interessante que eu achei uma entrevista do Jean Simmons, vou até colocar aqui para você, ele falando que ele conhece a Bíblia, ele conhece as histórias da Bíblia. Dá uma olhadinha no que ele fala aqui. Eu era uma criança pequena nos montes de Israel, eu e meu amigo Shlomo Salomon, ele era um judeu marroquino, ele e eu subíamos nas encostas do Monte Carmelo, sim, existe um lugar chamado Monte Carmelo, é de lá que eu sou, o Monte Carmelo bíblico que realmente existe, não é muito uma montanha, mas um pequeno monte e era completamente coberto por cactos quando eu era criança. Claro que agora deve estar cheio de casas e apartamentos de um milhão de dólares, mas naquela época não tinha nada e as pessoas voltavam para a casa do trabalho e o último ponto de ônibus era o início do Monte Carmelo na vila ali. Eu me lembro subir com o Shlomo no monte para pegar a fruta do cactos e colocar em uma bacia de metal que a gente emprestou ou roubou. Não lembro como pegamos aquilo. Então, um lojista nos deu gelo e colocamos o gelo ali. E daí, a fruta do cactos estava gelada e as pessoas cansadas vinham comprar. É claro que nós tínhamos que tirar os espinhos das frutas e claro que nós estávamos cobertos com o suor do nosso rosto. O livro bom diz isso. Aliás, o meu povo escreveu, esse livro é chamado da Bíblia, nós também escrevemos o Novo Testamento. Percebe? Então, a gente está falando com alguém que sabe do seu passado e os seus pais se separaram em 1955, se divorciaram e em 1958 a mãe dele, Florence, se muda para os Estados Unidos. Ela é uma imigrante que vem para os Estados Unidos e eu conheço bastante o que significa ser isso e veio o pequeno Jim Simmons que não falava uma palavra em inglês e ele, obviamente, ele teve um problema muito sério de adaptação na cultura. Ele fala nessa biografia aqui, uma das que eu tenho, Behind the Mask, The Official Authorized Biography, a biografia autorizada do Kiss. Ele fala uma coisa muito interessante, que ele nunca tinha visto um Papai Noel e quando ele chega nos Estados Unidos ele vê o Papai Noel com a Coca-Cola que é uma coisa assim meio grotesca para quem saiu de um país onde ele achava que só o que existia era judeus e árabes. E ele foi crescendo dentro do contexto de uma cultura nova, tentando aprender o inglês com muita dificuldade e por causa dessa zombaria que ele também sofria na escola, ele acabou se enfurnando dentro de casa e assistia a televisão compulsivamente, ele assistia tudo que ele podia. Não só ele aprendeu a desenvolver o inglês dele, como ele também aprendeu muito sobre a cultura desse país estranho que ele estava vivendo. A gente está falando de uma criança e ele gostava muito de desenhar dinossauros e super-heróis que seria o embrião do que mais tarde seria o Kiss. Do que mais tarde seria aquelas roupas malucas que eles vestem sempre vestidos. E talvez a história da formação da banda, a história dos primórdios do Kiss, gente, é uma coisa tão comum. Você acha em qualquer site? Eu creio que eu não precise ficar aqui detalhando que o Paul Stanley conheceu o Jim Simons e os dois se odiavam e o Jim Simons era um cara extremamente egocêntrico porque ele sempre foi egocêntrico porque o ponto não é falar sobre os caras, o ponto é falar sobre a música. O interessante é que 1964 foi um ano que mudou a história do Jim Simons e do Paul Stanley, mais precisamente no mês de fevereiro. Por quê? Porque foi nesse mês em Nova York, na cidade que eles moravam, que os dois viram pela televisão os Beatles no programa do Ed Sullivan, que foi a explosão mundial dos Beatles e isso impactou a vida do Jim Simons de uma forma e do Paul Stanley também que fez com que eles internalizassem exatamente, cara, é isso que eu quero ser, é isso que eu vou fazer e eles internalizaram essa realidade. E uma curiosidade entre os dois é que tanto Paul Stanley como Jim Simons, os dois gostaram de desenhar dinossauros quando eles eram pequenos. Achei isso muito interessante. Uma curiosidade apenas, nada a ver com aspecto espiritual. Então, se existe um mérito muito grande no sucesso dessa banda, está justamente na mente de business que o Jim Simons sempre teve. O Jim Simons é considerado como um mestre em business na música. foi ideia dele, por exemplo, do Jim Simons de criar uma linha de produtos e criar as patentes de produtos que tivessem a marca Kiss. Então, eles têm assim mais de 5 mil tipos de produtos diferentes, desde bonecos, caneca, vinho, caixão, instrumentos. Cara, é uma multiplicidade de produtos que é uma coisa impressionante. Porque isso tudo agrega dinheiro e ele sempre tratou a banda como um negócio. Uma coisa que você nunca vai ver do Jim Simons e do Paul Stanley, eles nunca tiveram envolvidos com droga, nunca tiveram envolvidos com escândalos financeiros, eles são extremamente conscientes do seu papel como negócio, tanto é que quando você assiste algumas entrevistas do Jim Simons falando do business em si, cara, é impressionante, é muito interessante como ele fez isso. E os músicos da banda meio que são contratados por eles. Quando o Ace Freely saiu fora da banda e o Peter Criss, primeiro saiu o Peter Criss, depois o Ace Freely, eles passaram a contratar os músicos dando um bom salário, mas eles não tinham mais direitos como os parceiros antigos, significa que o Jim e o Paul, que eram os membros originais, tinham mais poder financeiro sobre os ganhos da banda. Obviamente, Paul Stanley acabou tendo uma diminuição no seu percentual por causa do seu divórcio e vendeu uma parte para o Jim, o Jim passou a ser um monstro e o dominador dessa máquina de dinheiro todo. Ele é um cara extremamente egocêntrico, esse gaba de ter transado com milhares e milhares de mulheres mundo afora e óbvio que a vida de rock é a vida de um artista e depois que a idade chegou e o casamento isso mudou talvez um pouco, mas não estou aqui para acusá-lo de absolutamente nada nem trazer nenhum tipo de julgamento sobre o comportamento. Quem sou eu? Mas o interessante é que a concepção dos personagens do Kiss desde o início eles tinham na cabeça que eles não seriam uma banda normal. Tinha uma banda em Nova York chamada New York Dolls que era assim o top naquela época que eles admiravam muito mas eles sabiam que eles nunca seriam como os caras eles queriam ser maiores e para isso eles começaram a se descobrir trazendo para dentro da música deles a ideia de ter um teatro mistura do teatro com rock em 1973 eles decidiram que a maquiagem seria mandatória na concepção da banda e óbvio naquela época tinha o Alice Cooper que já tinha uma tremenda influência de um teatro ligado a sua música o David Bowie também era uma referência que eles tinham e antes de Alice Cooper e David Bowie tinha um outro camarada chamado Jay Hawkins que a figura do cara era bizarra que ele saia de dentro de um caixão segurando uma caveira e o Jim e o Paul olharam para aquilo e falaram uau nós temos que criar alguma coisa que vai chocar a audiência por quê? porque o show do Kiss o show que a gente quer fazer aquilo que a gente quer construir tem que ser maior do que tudo que as pessoas já viram tem que ser completamente diferente foi a ideia deles de criar o logotipo da banda no fundo do palco eles foram os primeiros que fizeram isso e é interessante quando você lê a história você vê que os caras trabalharam ensaiaram ensaiaram mas eles ensaiavam muito porque a primeira apresentação dos caras eles queriam que fosse de arrebentar então eles sempre se esmeraram muito nessa parte artística nessa parte de teatro nessa parte de apresentar a música de uma forma que para a sua audiência fosse tão absurda e tão diferente e é o próprio Paul Stanley que fala e eu acho muito interessante o que ele fala ele fala o seguinte olha os nossos fãs ele fala os nossos fãs tem que ser tratados com tal respeito de que o dinheiro que eles pagam para ir aos concertos ou compram os produtos tem que ser muito bem honrado e isso é real ainda hoje nos shows eu tive a oportunidade de ir no show do Kiss e foi em São Paulo no Pacaembu que foi na época do Hot in the Shade que eles fizeram um show em São Paulo em São Paulo e eu fui naquele show mas o interessante que estudando passaram-se os anos e eu me desliguei da minha condição de fã de Kiss e eu vou te explicar mais tarde o porquê eu comecei a estudar e me preparar para esse vídeo aqui e eu sabia que esse vídeo seria um dos vídeos mais difíceis de serem feitos porque tinha um aspecto pessoal da minha história que é uma história que eu gostei demais dessa banda sempre foi uma banda que eu gostei muito mas Deus tem uma mensagem e eu quero entrar no momento do vídeo agora onde eu vou mergulhar na parte espiritual e eu quis dar essa introdução para você para que você entendesse o meu respeito para que você entendesse o zelo que eu tenho para com você que gosta dessa banda e para com você que está assistindo esse vídeo para saber o que esse cara vai falar e até agora eu não levantei a minha voz e não saiu dos meus lábios uma palavra sequer para falar mal da banda mas agora eu vou entrar no aspecto espiritual e eu quero trazer aqui para você uma uma surpresa da mesma forma que eu estudo o KISS que eu estudei o KISS eu estudo a Bíblia e eu estou aqui comigo em uma maquete de Jerusalém e eu quero que você olhe com muita atenção esse pequeno prédio aqui está vendo esse prédio aqui esse prédio é um anfiteatro que foi construído por Herodes essa aqui é a Jerusalém do primeiro século e quando eu pesquisava eu achei um material extremamente interessante e por que um anfiteatro e por que que eu estou trazendo isso agora dentro do contexto desse vídeo no ano de 28 antes de Cristo Herodes introduziu uma novidade em Jerusalém eu achei um artigo que foi escrito por uma pessoa cujo nome é Joseph Patrick na Universidade Hebraica de Jerusalém e ele fala sobre esse anfiteatro e eu vou te explicar o porquê que eu estou falando do anfiteatro e ele fala o seguinte no ano de 28 Herodes introduziu uma novidade em Jerusalém ele introduziu o drama grego que é o teatro e a música dionisíaca e o que que é essa música dionisíaca era uma música que tinha muito movimento tinha muita dança que proporcionava um transe coletivo e um êxtase na plateia e ele fez isso com uma tensão muito específica ele queria homenagear o patrono romano César Augusto imperador de Roma e esses espetáculos esses shows que aconteciam dentro desse anfiteatro eles eram celebrados de tempos em tempos esse evento artístico ele convidava celebridades de países vizinhos porque ele queria difundir não só a cultura mas como dizer olha como eu sou bom olha como eu sou importante e olha como eu estou me submetendo ao imperador de Roma tudo bem mas o que que isso tem a ver com o quis né você deve estar se perguntando aí e por que que eu estou falando isso essa maquete é de Jerusalém do primeiro século tá e esse prédio aqui ele foi visto por Jesus Jesus quando esteve em Jerusalém durante a sua vida certamente ele viu esse anfiteatro e não só ele viu esse anfiteatro como ele viu o que acontecia ali dentro e o por que que eu posso te afirmar que Jesus viu esse teatro porque existe somente no novo testamento existem 20 passagens onde Jesus utiliza uma palavra que está diretamente associada com o teatro grego que é a palavra hipócrita e o que que significa a palavra hipócrita dentro desse contexto a tradução da palavra hipócrita se você for na etimologia da palavra significa um ator ou seja aquele que atua certo só que na concepção e no contexto que Jesus colocou essa palavra ela tem uma outra dimensão e para que a gente possa entender o que significa na bíblia essa palavra você tem que entender que existe um princípio de interpretação nas escrituras que se chama a lei da primeira referência que é o seguinte quando essa palavra aparece você tem que ir na primeira ocasião onde essa palavra existe entender o contexto entender sua etimologia entender quem está falando quem é a audiência e como que ela está sendo usada e a primeira vez que essa palavra é utilizada na bíblia é dita por Jesus em Mateus capítulo 6 versículo 2 que diz o seguinte eu vou ler a partir do primeiro guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens para ser desvistos como eles se o fizertes não tereis galardão junto ao vosso pai que está nos céus portanto quando deres esmola não façais tocar trombeta diante de ti como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que já receberam o seu galardão cara parece uma coisa meio confusa meio complicada mas não o que Jesus estava falando é o seguinte ele estava explicando no monte das bem-aventuranças na Galiléia para o povo da Galiléia que era um povo simples dizendo o seguinte olha não façam como aqueles atores de Jerusalém que é a cúpula dos religiosos que quando que eles dão as esmolas dos povos eles fazem de uma forma que eles chamam a atenção para si então o hipócrita a pessoa que Jesus caracterizava como sendo um ator ele vestia uma máscara no teatro grego eles vestiam uma máscara literalmente uma máscara para eles atuarem porque na atuação deles eles chamavam a atenção para si quando eles tiravam a máscara eles eram realmente o que eles eram então Jesus estava simplesmente tirando a máscara de quem eles eram querendo dizer na verdade eles estão chamando eles estão atraindo para eles percebe eles estão atraindo para eles a glória deles serem bons demais porque eles estão dando esmolas esse é o princípio e a segunda utilização que aparece na própria bíblia também é no mesmo contexto acontece em Mateus capítulo 6 no versículo 5 que fala das orações e olha e quando orares não sejam como os hipócritas de novo a mesma palavra pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens ou seja o hipócrita ele gosta de chamar atenção para si ele gosta de aparecer de uma forma de que a sua conduta traz atenção para si no fundo Jesus não está só repreendendo o comportamento no fundo ele está dizendo quando eles fazem isso eles se tornam deuses porque a pessoa que traz a atenção para si ela quer receber o que? culto e quem queria fazer isso? quem queria receber culto a si mesmo? o maior de todos os hipócritas que veste uma máscara de bondade mas no fundo no fundo está trazendo culto para ele sabe quem é? chama-se Lúcifer ele é o maior hipócrita porque ele diz que pode estar coisas boas mas a Bíblia diz que ele veio para roubar matar e destruir tudo bem mas o que isso tem a ver com o Kis? tem tudo a ver com o Kis sabe por quê? não é pelo fato de eles vestirem a máscara não estou fazendo seria uma analogia muito rasa de falar que eles estão vestindo uma máscara a hipocrisia do Kis está no fato de que do lado de cá dentro do lado do aspecto do business eles querem ser os maiores eles querem ser os melhores para isso eles criam um teatro show se vestem de personagens e entregam para você um show magnífico no fundo no fundo eles estão trazendo para os palcos exatamente o que Herodes fez que era a música dionisíaca por quê? porque era uma música que era extremamente cativante é uma música que tem uma movimentação de palco incrível que tem um aspecto visual incrível que causa na sua audiência um transe e um êxtase porque quando se consegue fazer isso na audiência um transe e um êxtase qualquer coisa é colocado na sua mente para que o artista para que o hipócrita ele consiga obter o que ele quer e o que eles querem a fama e a glória e a riqueza que você banca então eles jogam dentro desse contexto desde 1974 o teatro de horror o teatro que fala de um mundo espiritual não é à toa que o segundo álbum da banda se chama hotter than hell ou seja mais quente que o inferno esse nome é à toa óbvio que não esse nome era para chocar a sociedade muito possivelmente mas se aquilo é um teatro se aquilo é uma uma mentira peraí cara tem alguma coisa errada porque se a realidade é grana dinheiro e glória porque a realidade da música se fala de um mundo espiritual tenebroso e sabe por que que eu falo isso porque é a própria banda que assume os seus personagens no palco não sou eu que estou dizendo isso é público qualquer um pega qualquer livro da banda pega qualquer site que vai ter lá descrição o que cada um da banda é o que cada um representa se você for muito ingênuo você vai olhar para a descrição por exemplo do Jim Simons que ele fala ah o Jim Simons incorpora um demônio e o personagem dele é um demônio ele tem uma asa que foi inspirada num filme de terror que ele assistia e ele incorpora um demônio sua bota é um dragão e que tem os seus dentes e os seus olhos vermelhos né e ele incorpora esse demônio no palco mas se você olhar a máscara dele por exemplo que é uma máscara extremamente exótico que ele mesmo criou vira essa máscara de cabeça para baixo tampa a boca e você vai ver uma caveira olhando para você com ódio o que está sobre ele na verdade em cima desse personagem que ele está cantando é uma entidade espiritual que é um espírito de morte não é à toa que ele toca com um baixo que é um machado com sangue porque ele traz juízo sobre as suas ofertas que é você quando você está num show como esse é um culto cara você está debaixo de uma cerimônia espiritual muito mais do que um concerto de rock bacana cheio de bombas explodindo e um cara fazendo com a língua para fora a propósito tanto é verdade que talvez você nunca tenha parado para ouvir a música ou talvez uma das partes principais do show do Kiss quando o próprio Jim Simmons faz lá o seu solo de baixo na maioria das vezes esse momento do show está ligado à música God of Thunder que foi escrita por Paul Stanley ficou aclamada no álbum Alive 2 o Alive 2 quando eles fazem essa música ao vivo que é uma música estrondosa você nunca leu a letra? você nunca leu o que essa música quer dizer? você nunca percebeu que ele tem uma armadura de um soldado e ele se comporta como se ele fosse um carrasco? deixa eu ler para você o que significa God of Thunder você tem algo sobre você você tem algo que eu preciso filha de Afrodite ouça minhas palavras e preste atenção eu nasci no Olimpo para meu pai um filho eu fui criado pelos demônios treinado para reinar como o único Deus do trovão e do rock'n'roll quem é Deus do trovão na mitologia grega? é Zeus e Zeus não é o nosso Deus criador dos céus e da terra aí ele continua na música olha só que ele canta o feitiço que está sobre você lentamente irá roubá-lo de sua alma virgem eu sou o senhor dos terrenos baldios um homem de aço moderno eu reúno a escuridão para me agradar eu ordeno que você se ajoelhe o feitiço que você está debaixo lentamente irá roubar sua alma virgem por que ele está cantando isso? por que será que nesse momento do show ele começa a cuspir sangue? aquele teatro todo a plateia vem aquela multidão aquela loucura é luz é bomba é explosão se você ainda não entendeu que isso é um culto satânico eu vou ter que falar em letra de forma quer mais? vamos falar das outras máscaras então vamos falar dos outros hipócritas vamos falar do outro comportamento artista que não é a realidade da pessoa humana é só um ator mas olha o que esse ator faz o Paul Stanley ele diz que a máscara dele que é uma estrela no olho direito ele fala que é um star child por que? porque o star child era um sonho dele de criança de ser um artista de rock famoso de ser uma estrela do rock ora por favor cara a bíblia diz que Lúcifer foi chamado de filho da alva que é uma apologia direta a Lúcifer e filho da alva ou estrela da manhã ele está representando o próprio Ace Freely que foi o primeiro guitarrista o homem do espaço cega eu li até aqui cara tem risada quando eu li aqui nessa biografia porque ele era ele gostava de space aí ele virou Ace sério e a roupa dele tem um raio de cima abaixo e quando a gente lê na bíblia e foi Jesus que falou pra Pedro eu vi Satanás como um raio cair do céu ah esse cara é um louco religioso ah esse cara é um louco religioso mas olha o que eles estão cantando sobre vocês olha o que eles gravaram e que você ouve e que eu ouvia um dia o Peter Cris peraí faltou falar do Peter Cris Peter Cris era um gato não cara ele era um felino sabe o que significa um felino tocando bateria no reino espiritual e na bíblia sabe o que isso significa vai lá e lê em Ezequiel capítulo 28 12 13 que Satanás era um querubim da guarda ungida porque no corpo dele também existiam tambores ou seja é uma figura ilustrativa de quem foi Satanás no céu um cara um felino porque a cabeça do querubim tinha um leão ou um felino eles falam gato mas no fundo é um leão tocando tambor tocando bateria pô pelo amor de Deus você vai dizer que não tem analogia nenhuma quer dizer o demônio tocando baixo o outro bateria e tô falando mal cara não cara eu tô descortinando o mundo espiritual da banda é simples assim e se você acha que eu tô exagerando se você acha que eu tô fazendo uma análise religiosa sabe esse cara é louco hipócrita hipócrita é você há uns crentes que roubam a igreja que levam dinheiro deixa de ser tolo abre os seus olhos porque você está debaixo de um feitiço o que Herodes fez lá no primeiro século lá atrás não era novidade não você acha que Kis fez alguma coisa que trouxe o teatro e a música é o Kis que inventou não o cara Herodes já fazia e o Kis é o perfeito exemplo da música de unísica onde eles fazem uma comoção geral um êxtase geral e um transe geral pra conquistar o que? você a torná-los ídolos e é por isso que eles perpetuam ano após ano estádio após estádio o fato das pessoas irem lá adorar a imagem deles porque no fundo é isso que eles querem adoração a eles se isso não é satanismo na música meu amigo eu não sei mais o que é mas eu sei de uma coisa que ninguém pode tirar de mim a experiência que eu vivi e é isso que eu vou contar eu sei que talvez você ache a massa mas isso é um problema teu isso foi uma coisa que você viveu não significa que eu vou viver a mesma coisa afinal de contas eu ouço 15 a 40 anos e nunca tive o que você teve e eu posso concordar com você e a minha experiência foi o seguinte eu tinha 13 anos de idade e eu ouvi aqui sem parar eu era um jovem rebelde e a minha rebeldia aquela raiva que existia dentro do meu coração que era fruto do momento que eu estava vivendo crescendo todo adolescente vivia isso eu vi no Kiss um reflexo daquilo que eu vivia dentro de mim eu vi no Jim Simons na pessoa dele e ele era o meu Deus eu idolatrava o Jim Simons eu vi nele aquilo que eu queria ser é interessante que a Bíblia diz no Salmo 115 que o homem se torna igual ao ídolo que ele adora vai lá e lê no Salmo 115 então eu me tornei como Jim Simons na minha pequenez como jovem eu odiava as coisas de Deus eu odiava tudo que dizia respeito a Bíblia eu odiava estar dentro do ambiente de uma igreja e eu me identificava com o Kiss aquilo pra mim era uma uma fonte de alimentação era isso aquilo alimentava a minha alma e quanto mais eu me enchia daquilo mais eu me satisfazia quanto mais eu via ele é um ciclo mais aquilo que alimentava a minha rebeldia quanto mais eu me alimentava a minha rebeldia mais eu queria Kiss quanto mais eu queria ouvir mais eu queria participar daquele mundo mas eu mal sabia do que eles estavam cantando você notou que God of Thunder tem um monte de dimensão ao culto grego vai me dizer que isso não é uma música dionísica eu lembro que a gente foi meus pais tinha um acampamento da igreja ali em Brasília e nós fomos para um acampamento dessa igreja e eu levei minhas fitas do Kiss fita cassete eu ouvia todas tinha tudo ali eu ouvia tudo sem parar o dia inteiro eu não queria saber de bíblia eu não queria saber de igreja eu não queria saber de pastor não queria saber de cantar não louvor não queria saber nada disso eu queria saber do Kiss e eu botava minhas fitinhas e ela estava quando chegou no último dia eu lembro que aquele acampamento esse cara no meio do mato e chegava assim no final do dia eles ligavam um gerador de energia elétrica que funcionava até umas 9 10 horas da noite que desligava e todo mundo ia para a cama no penúltimo dia à noite depois que desligou os geradores eu decidi ir orar porque do lado do pavilhão principal tinha uma capelinha pequenininha e eu fui lá orar quando eu fui lá orar eu lembro que tinha dois bancos de madeira um do lado do outro um de frente para o outro e eu chamei um amigo meu para ir orar comigo pô cara vamos lá estou aqui falar com Deus pelo menos dizer um alô aí eu sentei e eu lembro que eu sentei nessa posição e comecei a orar Senhor estou aqui e eu lembro que no fundo do meu coração eu senti que eu precisava pedir para Deus para ele tirar do meu coração o desejo de ouvir que isso de alguma maneira eu não sei te explicar mas de alguma maneira eu entendi naquele momento que eu estava orando ali que o Kiss não era bom para mim eu não sabia porquê e eu comecei a orar assim Senhor tira o Kiss de mim eu sei que isso não é bom para minha vida tira o Kiss da minha vida e quando eu orei eu fiz essa oração cara saiu de dentro de mim uma figura escura e eu lembro que eu abri os meus olhos porque eu senti uma paz tão grande e saiu de dentro de mim na mesma posição que eu estava uma figura escura com os olhos vermelhos com escamas igualzinho a bota do Jim Simmons cara e eu olhava para mim com ódio e eu fechei o olho é Deus é isso aí mesmo tira esse cara de mim aí que eu não quero isso aí não e eu olhei de novo ele estava lá olhando para mim com ódio e de repente ele cresceu e sumiu e ficou aquela paz naquele momento ficou aquela presença ficou um negócio que eu nunca tinha sentido uma paz sobrenatural e aí eu saí daquela capela assustado e falei para o meu amigo aconteceu tal coisa assim ele falou eu vi e ele falou para todo mundo eu sei que todo mundo queria saber que era aquele moleque endemoniado mas eu não estava mais endemoniado Deus tinha tirado de mim um demônio que entrou por causa do Kiss aí você vem falar para mim que eu estou louco aí você vem falar para mim não senhor eu abri a porta de entrada quando eu chamei para mim quando eu ouvi quando eu recebi aquele feitiço através da música do Kiss e demorou muito tempo porque eu tinha vergonha e eu fui falar com a minha professora da escola dominical no domingo aliás ela me chamou Marcia vem cá o nome dela era Dona Nevinha muito querida Dona Nevinha que saudade que eu tenho dela boa noite pessoal meu nome é Miriam mais conhecida como Mirinha e eu tenho a honra de ser filha da Dona Nevinha a quem o Márcio se refere no testemunho dele e é muito lindo ver o que Deus faz porque a minha mãe já morreu há 31 anos e assim ela foi uma serva fiel a Deus ela honrou a Deus na vida dela e vê assim que o Márcio é fruto né do que ela falou do que ela profetizou na vida dele assim fez tanta diferença na minha vida quando nós ouvimos a live do Márcio com o pastor Lamartini e ele se referiu a minha mãe eu meu Deus eu não acreditei que era a minha mãe que ele estava se referindo que ele tinha vindo pra Brasília que ele tinha morado em Brasília e aí depois a gente foi resgatou a história toda né ele contando tudo e aí nós nos lembramos dele lembramos dessa história e assim foi muito impactante pra mim muito impactante eu moro aqui em Brasília a vida toda e assim pra gente pra nós somos sete filhos da Dona Nevinha e fomos muito muito impactados já choramos demais ouvindo a história do Márcio o testemunho dele saber que minha mãe fez uma diferença dessa na vida dele assim pra gente é honra e bênção e nós agradecemos Márcio e muito obrigada pelo seu testemunho que tem impactado as nossas vidas seus seus vídeos tem sido uma benção nas nossas vidas muito obrigada que Deus te abençoe muito viu e é uma benção pra nós poder fazer parte dessa história Deus abençoe um abraço e a Dona Nevinha me sentou no colo eu lembro que eu tinha 13 anos e ela falou Marcinho eu sei o que aconteceu com você e Deus vai usar você um dia grandemente pra glória dele e por que que eu tô falando isso pra você porque demorou um tempo pra eu me desligar do que isso eu continuei gradualmente ouvindo menos e menos porque alguma coisa tinha acontecido comigo no mundo espiritual alguma coisa eu não sei te explicar hoje eu sei o que aconteceu Deus veio e me tirou aquele demônio que morava dentro de mim mas acabou tudo na minha vida quando eu destruí toda a minha coleção do Kiss um dia cara eu cheguei em casa eu tava com eu tava com com um sentimento no meu coração eu preciso acabar com esse negócio de Kiss porque eu tinha tido encontro com Jesus pessoal e quando eu tive encontro pessoal com Jesus ele mudou tanto no meu coração que ele tomou o espaço inteiro que pertencia o Dean Simons ele tirou o Kiss por completo na minha vida porque ele me deu algo tão mais tremendo tão mais profundo e a libertação foi tão poderosa tão verdadeira e tão real eu quebrei os discos eu peguei uma marreta em casa eu estraçalhei todos os meus discos você vai falar esse cara é doido mas sabe foi a mesma coisa que Moisés fez no Monte Sinai em Êxodo capítulo 33 ou 34 dá uma olhadinha lá que lá tava o bezerro de ouro ele foi despedaçou o bezerro de ouro todinho ele não quis o ouro do Egito ele destruiu o bezerro de ouro e é isso que Deus quer quando a gente faz com os nossos ídolos na nossa vida destruamos porque Deus não negocia adoração Deus não negocia esse tempo aqui porque Deus me criou pra eu ser a habitação do Espírito dele Deus criou você pra você ser morado no Espírito Santo de Deus pra que ele habite dentro do teu coração porque ele tem um propósito de vida pra você e deixa eu te falar o que jamais vai tirar isso você pode ter uma tremenda uma tremenda história que você gosta e talvez esse vídeo você vai olhar esse cara é um idiota não importa o que você fala sobre mim eu tenho certeza que tem alguém que vai assistir esse vídeo vai se identificar e vai falar o Márcio tá certo sabe por que a experiência que eu tive dentro daquela capela você jamais vai poder dizer que foi mentira jamais porque eu vivi fui eu que tava lá e eu tô no meu perfeito e são estado que eu lembro dos detalhes daquela noite e eu lembro de onde Deus me tirou cara Deus tem o poder de arrancar qualquer pessoa das trevas o KISS foi um ídolo na minha vida e esse ídolo foi destronado na minha vida porque eu descobri que existe um Deus tão poderoso que me amou tão sobremaneira que os fogos de artifício do KISS toda a misancene do chão jamais vai se comparar com a glória de Deus quando a nova Jerusalém chegar nessa terra cara quando a glória de Cristo vier sobre esse universo inteiro o KISS não vai sobrar pra nada suas músicas não vão servir pra nada então eu quero dizer nessa hora que talvez cara não faça sentido pra você que eu tô falando talvez não faça sentido algum talvez faça sentido então eu vou deixar nessa série alguns vídeos sobre libertação espiritual em música que é real crê você ou não goste você ou não aceite você ou não concorde você ou não não interessa leia as letras cara confronta com a palavra de Deus e não é só o KISS não pega as músicas sertaneja pega o funk aquele lixo que é cantado pega as músicas gospel confronta com a palavra de Deus vê se aquilo é verdade e tenha certeza eu vou fazer um vídeo sobre as músicas gospel também meu desejo não é me assentar no trono da verdade porque eu não sou o dono da verdade mas eu conheço a verdade a verdade é Jesus Cristo porque foi ele que falou eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim e eu conheci esse Jesus eu não estou falando de religião eu não estou falando de igreja eu não sou pastor não estou falando de pastor não estou falando nem de dízimo não vem falar de grana não que terá a ver Deus não precisa nem do meu nem do seu dinheiro a única coisa que Deus não tem na criação inteira é o coração daquele que fecha-se para ele e eu decidi que o meu coração pertenceria a Jesus Cristo e nunca mais para o que isso e era essa a mensagem do dia de hoje era essa a mensagem desse vídeo que eu quero deixar para você se você gostou deixe seu joinha deixe a sua mensagem se você também não concorda se você não gostou também deixe a sua mensagem só seja educado eu dou as boas-vindas para a discordância em educação então dá o seu joinha deixe a sua mensagem envia esse vídeo para algum quiser e o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida independente daquilo que você tenha no seu coração depois de tudo que eu te expus e se você achar que eu sou louco está tudo certo eu prefiro ser louco aos seus olhos do que ser louco aos olhos de Deus pesquisa sobre o que significa isso até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto